A pizza da Cate Romeu tem nome e bom preço, anote aí. Pizza para retirar no balcão R$ 19,90 a cada, 10 tipos diferentes. Rodízio a R$ 22,90 por pessoa. Pizza servida no salão por R$ 27,90 é preço único. No sistema delivery R$ 19,90 a cada. Ligue 0800-55-0666. E agora todas as terças e quartas tem noite dançante, a partir das 21 horas. Pizza tem nome, é Cate Romeu. Tchau.